Boa noite, eu quero agradecer muito pela oportunidade que me foi dada de poder vir aqui e contar uma coisa com vocês sobre o Cerrado. Eu juro que o Cerrado era um universo, e eu sempre fiquei em dúvida quando fui convidado para essa palestra sobre que conteúdo mostrar para vocês. Ou seja, dado um universo de estrela, de qual estrela faltar isso? Então eu optei pelas coisas mais básicas do Cerrado. Optado, feito essa opção, o que que eu tinha em mãos? Um problema de como apresentar. Então eu resolvi apresentar da seguinte maneira. O primeiro que eu transmitir vai ser um tapa na cara do Cerrado. Vai ser muito difícil de engolir. E a partir daí nós vamos assoprando e melhorando o entendimento. Então o primeiro vai ser o mais difícil de entender. E depois o resto a gente vai atender. Eu não vou falar sobre desmatamento, ameaças, uso medicinal. Não vou falar sobre nada disso nessa minha apresentação. Eu prefiro deixar isso depois para uma conversa. E o que eu proponho aqui é tentar mostrar para vocês o que é o Cerrado é tão importante. Mas eu vou mostrar do ponto de vista da biologia. O ponto de vista da biologia é um ponto de vista perturbado, porque é um ponto de vista da evolução. Então é sobre esse ponto de vista que eu vou apresentar aqui no Cerrado. E aqui está uma coisa muito difícil de resolver. O que são os Cerrados? Então, os Cerrados são um conjunto de formações com diferentes fisionomias e flores, que se originaram em tempos e locais diferentes, em solos oligotróficos e tóxicos, sobre clínicos tropicais e estacionais, e cuja evolução em centros tiveram um papel importante. Vocês vão dizer, o que esse cara quer? Colocando logo de cara esse maio. Pois bem, dado esse prato digesto, vamos fazer a digestão. Começamos com diferentes fisionomias. O que é a fisionomia? A cara da vegetação. O Cerrado tem muitas fisionomias diferentes, que recebem nomes diferentes. Por exemplo, campo limpo, campo sujo, campo ralo, Cerrado Censo Estrito, Cerradão. E a variação dessa fisionomia depende das condições de clima, de solo e de perturbação, tipo incêndio. Então, aqui, esse slide foi tirado da USP, do site da USP, mostrando as variações. Tudo isso aí é Cerrado. Esse aqui é campo limpo. Aquele é campo sujo. Esse aqui é o Cerrado ralo. Aquele é o Cerrado Censo Estrito. E esse ceninho mostra que o tipo de sol, veja, a fertilidade do sol, ela cresce para cá. E a influência do fogo cresce para lá. Quanto mais fogo, menos fértil é o sol. E esse ceninho mostra toda a variação fisionômica do Cerrado. Que vai desde uma floresta, de um cerradão, até lá, um pássaro, que é o campulim. Então, nós não podemos falar de um Cerrado. Porque não existe um Cerrado. Existem os Cerrados. E os Cerrados têm diferentes flores. Tem uma flora campestre e uma flora silvestre. A flora silvestre são as árvores, os arbustos, as palmeiras e as trepadeiras. E a flora campestre são os subarbustos e ervas. E essa flora silvestre também tem flores muito bonitas. Por exemplo, hoje foram distribuídas sementes do IP amarelo, que é a flor nacional do Brasil. O IP amarelo é uma árvore muito comportada. Ela é baixinha, ela não cresce muito, tem crescimento lento e tem flores lindas. E só derruba a flor uma vez por ano. Então, ela tem muitas vantagens. E esse é o IP roxo. Também, só para dar uma ideia da beleza que existe na flora silvestre do Cerrado. Existe um poema que diz que nem tudo que é torto é errado. Olhem as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. As árvores do Cerrado são muito tortas. Elas têm essa característica. Elas não são retas como as árvores da mata. E elas são muito cascudas. Todas elas têm casca grossa. Muitas vezes elas têm mais casca do que cauda. O cauda é só que está amarelinho ali. O resto é casca. Então, casca grossa. Caracteriza as árvores do Cerrado. Essas duas floras, silvestre e campestre, elas são antagônicas. As duas gostam de sol. Então, toda vez que aumenta, aumenta o componente silvestre de árvores, elas fazem sombra. Então, diminuem o componente campestre. Então, há um jogo que faz com que haja muitas fisionomias diferentes. Por exemplo, esse aqui é o campo limpo. Não tem árvore. Então, só tem o componente campestre. E há paisagens lindas. Essa é a paisagem dos grandes sertões-veredas de Euclides da Cunha. E essas linhas de palmeiras, seguindo os custos da água, são as veredas. Isso aqui só tem a flora campestre. Aqui já é o Cerrado, o campo sujo. Já começa a aparecer os componentes da flora silvestre. Aí, o Cerrado, senso estrito. E, de repente, ele vira uma floresta. O Cerradão. E como é que eu sei que isso é um Cerradão e não é uma floresta? Porque eu conheço as espécies. As espécies do Cerradão são diferentes das espécies da floresta. E essas floras, elas se originaram em locais e tempos diferentes. A flora campestre é mais antiga. As gramíneas, os capins, eles se originaram há cerca de 60 milhões de anos. E a flora silvestre é mais recente. As espécies, a maior parte das espécies, começou a aparecer há cerca de 10 milhões de anos. Quando a gente fala em milhões de anos, fica até difícil imaginar. Mas, é muito tempo. Então, o fogo, o calor, a seca, são considerados os fatores que propiciaram o aparecimento dos capins. Então, em termos evolutivos, um clima muito seco, muito quente, com muito fogo, fez com que aparecessem as gramíneas. E essas gramíneas tinham uma fotossíntese diferente, chamada C3. Essa fotossíntese C3 é que tem todas as árvores. Só a C4 que é diferente. E essas gramíneas que apareceram há 60 milhões de anos, formavam um campo com uma gimnosperma, que era muito comum. Gimnosperma é parente das sicas, da palmeira do sagu, parente do pinus, da araucária, do pinheiro do Paraná. Essa gimnosperma se chamava efedra. Várias espécies efedra. Então, um protocenário, então estamos falando de coisa de 50 milhões de anos atrás, devia ter mais ou menos essa fisionomia aí. Efedra e capim. Muita efedra. Há cerca de 25 milhões de anos, o clima voltou a ficar seco. E aconteceu uma coisa muito importante. O teor de gás carbônico na atmosfera caiu a metade do que é hoje. Diminuição de gás carbônico para a planta significa fome. E foi por causa disso que surgiu essa fotossíntese especial, fotossíntese C4. Que é uma fotossíntese para trabalhar em condições de miséria de gás carbônico. Tem pouquíssimo gás carbônico, essa fotossíntese C4 é muito boa. Então surgiram as gramíneas C4. Então, o clima seco, a maior parte da América do Sul ficou dominada por essas gramíneas C4. E as florestas se restringiram a vales úmidos e a encostas úmidas de montanhas. Então, o que que acontecia? Com a expansão do cerrado, a floresta se retraiu. Como é que a floresta entra? Por morte de árvores. Será que todas as árvores morriam? Não. Algumas árvores sobreviviam naquela vegetação que estava se expandindo. E essas árvores originaram as espécies do cerrado. Originaram a flora silvestre do cerrado. E isso aconteceu várias vezes durante o tempo evolutivo. Então, os cerrados começaram a surgir há 10 milhões de anos atrás. Os protocerrados, há 60, 50 milhões. Qual é a diferença entre o protocerrado e o cerrado? O tipo de fotossíntese que o capim faz. O protocerrado fazia fotossíntese, as gramíneas faziam fotossíntese C3. E o cerrado atual tem gramínea que faz fotossíntese C4. Então, aí deu o cerrado atual. As gramíneas com fotossíntese C4. E essas árvores todas aqui, o componente silvestre. As espécies vieram daquelas árvores da floresta que conseguiam sobreviver nesse novo ambiente. E essa vegetação de cerrados, ela é a vegetação que predomina no Brasil Central. Então, essa fotografia dos satélites mostrando o planalto central do Brasil, onde predomina o cerrado. E que dentro da Amazônia tem várias áreas de cerrado, esses amarelinhos. lá na Colômbia e na Venezuela e na Guiana também. Outra coisa muito importante, esse mapa mostra o cerrado no Brasil Central. Não existe nenhuma barreira entre as outras florestas. Então, o cerrado e a floresta amazônica continuam. Não tem cerca separando. Não tem uma montanha separando. Não tem rio separando. Não tem mar separando. Então, esse contato com a floresta amazônica, com a mata atlântica, foi muito importante na evolução das espécies do cerrado. E o que que são solos oligotróficos? Solos oligotróficos são solos com pouco nutrientes. Não tem comida. Além de não ter comida, existe um desequilíbrio químico com muito metal tóxico. Para a planta, o que que é tóxico? Alumínio, excesso de ferro, excesso de manganês. Então, além de não ter nutriente, tem veneno. E um solo sem nutriente, quimicamente desequilibrado e com veneno, é chamado de solo distrófico. E isso causa um estresse nutricional permanente. É um ambiente de estresse nutricional permanente. Nós falamos que os cerrados ocorrem em clima tropical. O que que é um clima tropical? Um clima tropical é aquele que tem temperaturas altas o ano todo, muita insolação. E ele é estacional. Significa que chove no verão. O verão é a estação que tem dias longos. E faz seca no inverno. O inverno é a estação do ano com dias curtos. Então, este gráfico mostra lá em cima a curva de temperatura. Temperatura alta o ano todo. A curva do meio é chuva. Chove uma parte do ano. A outra parte tem seca. E esta curva de baixo é o quanto evapora. O quanto de água perde. Então, veja. Em metade do ano entra mais chuva do que sai na evaporação. Na outra metade do ano sai muito mais água do que entra pela chuva. Então, esta seca periódica pode ser representada assim também. Excesso de água no verão, falta de água no inverno. E isso causa o que? Um estresse por falta de água, um estresse por sede estacional. Todo ano, aquele estresse. Então, estamos falando de um estresse nutricional permanente e um estresse hídrico estacional. Além disso, incêndios ocorreram desde 60 e tantos milhões de anos atrás. E recorrentes ocorreram mais de uma vez ao longo do tempo evolutivo. E esses incêndios continuam atualmente. Quem é que faz pegar fogo? O próprio capim, que por causa da seca, seca toda a parte aérea. Acumula aquela massa morta. Pega fogo. O fogo começa. E se espalha rapidamente. E continua rapidamente. Consome rapidamente a matéria morta. Depois fica esse aspecto. O sol foi fertilizado pelas cinzas. E tudo dá a impressão de estar morto. Mas, essa tristeza é passageira. Por quê? Basta chover e logo na primeira semana os sapins já estão brotando. As árvores começam a brotar. E é facilmente a gente consegue ver os brotos saindo das pontas das árvores. Então, os incêndios causam um estresse recorrente. Então, vejam. Um estresse permanente de nutrição. Um estresse estacional por falta de água. E um estresse recorrente. Pode ser todo ano. A cada dois anos. De fogo. Esse é o ambiente dos cerrados. E essa enorme área que os cerrados ocupam no Brasil Central. Em termos de área, só a floresta amazônica é maior que o cerrado. Essa enorme área abrange uma grande variação de ambientes. de forma que é possível distinguir várias províncias com espécies totalmente diferentes ao longo de toda a ocorrência de cerrado no Brasil. Cada círculo desse aí, cada limite desse aí é um conjunto de espécies que só ocorrem ali. Aliás, a gente fez um estudo e nós mostramos que 40% de todas as espécies silvestres do cerrado só ocorrem num lugar no mundo. Destruído aquilo, acabou a espécie. Ela não acontece e não ocorre em nenhum outro lugar. O cerrado pertence ao bioma da savana. O bioma da savana ocorre no mundo todo. E o cerrado é um nome que se dá à savana que ocorre no Brasil Central. Em cada lugar, a savana tem um nome. Então, as savanas ocorrem no mundo todo. Essas áreas verdes, né? Veja, elas chegam até o México. Vão até a Índia. E continuam lá na Austrália, até no Sudeste Asiático. E a cara, a fisionomia é muito parecida, né? Se não me dissesse que isso aí é a savana africana, a gente acharia que isso fosse uma veneira. É claro que a gente vê os animais, mas não é a África. Ou o Índia, né? Mas se não tivesse os animais aí, nós não saberíamos. Essas são as savanas da Austrália. E o que é que a árvore que a Austrália tem? Eucalipto, né? Então, aí, uma savana de eucalipto na Austrália. Na Colômbia, se chama, simplesmente, Guiandos. Na Guiana, se chama Grave Sabana. Na África, em alguns lugares, vamos chamar de Vellet. E por aí vai. No Brasil Central, a savana recebe o nome de Serraque. Então, por exemplo, as fotografias aí de Grande Sabana, os diângulos de Beni na Bolívia, né? E os diângulos de Colômbia e Venezuela. Veja que a fisionomia é um jeito muito parecido. As espécies são diferentes. Aqui são savanas amazônicas. Encravadas no coração da floresta amazônica, ocorrem essas savanas. E aqui está no Campo Limpo. Em plena floresta amazônica. Estão vendo a floresta amazônica lá atrás? E essa aqui, uma berrada aberta com um encrave de Campo Limpo. Voltando ao que eu tinha falado, né? O nome aqui está errado. Bioma não se refere a uma região geográfica. Isso aqui deve se chamar província amazônica, província do Cerrado, província da Catica ou do Mínio. Mas, mantendo esse nome, essa certinha mostra o seguinte. Não há barreira nenhuma entre a floresta atlântica e o Cerrado. Entre o Cerrado e a floresta amazônica. Então, naqueles eventos em que o clima flutuava para seco, o Cerrado se expandia e a floresta se retraía. As árvores iam morrendo, mas muitas árvores conseguiam sobreviver no Cerrado. E deram as espécies do Cerrado. Quando o clima flutuava para úmido, acontecia o contrário. As árvores da floresta começavam a crescer sobre o Cerrado. Mas, aquelas árvores, aquelas espécies do Cerrado, muitas morriam, mas outras conseguiam viver dentro da floresta. E originaram novas espécies na floresta. Então, imagine esse jogo. O Cerrado se expande e as espécies da floresta fazem novas espécies no Cerrado. A floresta se expande e as espécies de Cerrado fazem novas espécies na floresta. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Cerrado é a savana de maior biodiversidade do mundo. A diversidade do Cerrado é tão grande quanto a diversidade da Mata Atlântica e da floresta amazônica. Resumindo, em conclusão, esses processos todos que eu falei para vocês, a gente chama de processos evolutivos, eles mostram que o Cerrado não seria tão rico em espécies se não fosse a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica não seria tão rica em espécies se não fosse o Cerrado. Isso coloca uma questão de conservação. Não adianta você conservar ilhas, cercar uma ilha. Por quê? Porque você tem que permitir que esses processos de intercâmbio de espécies continuem. Muito obrigado. 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 Aplausos